Nos apagou, o povo sumiu A noite esfriou, e agora José Que é sem nome, que zomba dos outros Você que faz os versos, que ama, protesta E agora José Pode beber, já não pode fumar Os frios já não pode, a noite esfriou O dia não veio, o bonde não veio O riso não veio, não veio a utopia E tudo acabou, e tudo fugiu Nos apagou, o povo sumiu A noite esfriou, e agora José Que é sem nome, que zomba dos outros E agora José Pode beber, já não pode fumar Os frios já não pode, a noite esfriou